Olha isso mesmo, em plena pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas não estão preocupadas em seguir as medidas preventivas de combate à Covid-19. Neste domingo, por exemplo, a 26ª SICOM dispersou uma grande quantidade de pessoas aqui no bairro Santo Itelvina, mas quem vai contar mais detalhes é a Tenente Viviane Farias, que é a subcomandante da 26ª SICOM. Tenente, bom dia. Como é que foi a sua ocorrência? O que aconteceu por lá? Na verdade, essa é uma ocorrência muito comum aqui na área do Vila de Uma Sexta. As pessoas não têm atentado a essa situação de aglomeração, de manter a higiene pessoal, de distanciamento social. E no domingo, por volta das 13 horas, nós recebemos, através do nosso Linha Direta, denúncia de que possivelmente haveria essa grande quantidade de pessoas aglomeradas num baile funk. Nós deslocamos para o atendimento dessa ocorrência três viaturas. Tendo visto o grande número de pessoas. E no local, constatou-se que realmente haveria um baile funk, na presença de menores, de aglomeração de pessoas e que possivelmente estariam fazendo uso de bebida alcoólica. Não foi encontrado o proprietário dessa residência e, tampouco, o organizador do evento. Então, as medidas tomadas foram a dispersão desse público, o encerramento desse evento. E não houve apresentação de... Não foi conduzido o proprietário, o organizador do evento, uma vez que ele não se encontrava no local. Mas, caso ele estivesse, ele seria conduzido ao DIP para os procedimentos cabíveis. Perfeito. Foi encontrado drogas, armas, algum tipo de ilícito? Não, não. Na revista pessoal não foi encontrado. Apenas de irregularidade era a questão da aglomeração, sem manter o distanciamento, sem higiene pessoal. E aí, diante dessas situações, realmente não tinha como continuar com esse evento. Ele foi encerrado. E a pessoa de casa que, por um acaso, visualizar um tipo de aglomeração como essa, pode denunciar? Pode denunciar. Nós temos a nossa linha direta, o 98842-1767. Já pode fazer, faz a ligação, não somente desse tipo de atividade irregular, mas de qualquer outro crime ou denúncia, nossa linha direta, 98842-1767. Perfeito. Esse só da 26ª SICOM ou geral? 26ª SICOM. É o supervisor diário que atende esse telefone, é um tenente, um oficial, que após receber denúncia, com certeza ele vai fazer o atendimento ou checar se, de fato, ocorreu algum ilícito penal. Obrigado, tenente. Olha, situação complicada. A gente espera que você, de casa, tomando ciência de uma situação como essa, denuncie e evite aglomerações, pois é muito importante a sua participação para garantir a sua segurança e a segurança de todos. Volto com você aos estúdios. Agradecimentos. Agradecimentos.